Nesta sexta-feira, dia 20, o efetivo do 5º Batalhão de Polícia Militar saiu da Avenida Leste-Oeste, em Londrina, em frente ao Colégio Adventista, para dar início à Operação Férias Escolares, que tem por objetivo prevenir crimes contra o patrimônio praticados por infratores que se aproveitam deste período no qual muitos cidadãos viajam e se ausentam de suas residências. Durante a operação, será desencadeada diversas ações de cunho preventivo e repreensivo na cidade de Londrina, dentro da área da responsabilidade do 5º BPM, a fim de garantir a sensação de segurança e a segurança real da população. Imagens de Leandro Piva, sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Imagens de Leandro Piva